Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo, e seja muito bem-vindo à correção do Aquiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para participar, para ficar ligado, para você ficar por dentro, melhor dizendo, para você ficar por dentro de toda a programação do Matemática para Passar, basta seguir. É isso mesmo, siga-nos nas nossas redes sociais. Para ficar por dentro de tudo, de tudo que rola aqui no Matemática para Passar, é só seguir a gente nas redes sociais. Legal? Agora, sem esculás, sem lero-lero, sem queri-queri, coro-cocó, caneta e papel na mão, e simbora para cima deles. Vamos lá, razão e proporção de forma rápida e simples. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E como é que funciona o método 250? Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Seguindo o mantra MPP. Em certo departamento, o número de colaboradores com o cargo B supera o número de colaboradores do cargo A em seis pessoas. Sabendo que a razão entre o número, entre esses números, na ordem apresentada é três meios, exercem esses cargos um total de colaboradores igual. Então, vamos lá. É mais uma questão que deu a razão. Pô, Marcão. Interpretando a questão, é a questão que dá a razão. Analisando aqui, é aquele tipo de questão que dá a razão. E nessa questão que dá a razão, ele está querendo saber o quê? O total. Ele está querendo saber o total de colaboradores. Beleza, já interpretei. Já tem aí metade da questão. Eu já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Analisando ali, pô, é a questão que dá a razão. Beleza, e nessa questão, ele está querendo saber o quê? O total de colaboradores. Interpretou, resolve. Técnica R. São etapas. Interpretou, resolve. Então, com a técnica R, com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver a questão. Então, qual é a forma correta de se resolver essa questão? Você usar o macete MPP. Qual é o macete MPP? Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Agora, é só organizar o pagode. Agora, é só organizar o pagode. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui? A, B supera A em seis pessoas. Então, B é igual a A mais seis. Não é isso? Aí, ele fala a razão. Razão é uma divisão. Então, B sobre A é igual a três meios. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, B é igual a três K e A é igual a dois K. Aí, somebody love. Substituindo aqui, vai ficar três K é igual a dois K mais seis. Três K menos dois K é igual a seis. K vai ser igual a seis. K vai ser igual a seis. Então, B vai ser igual a três K e A é igual a dois K. Como ele quer o total, é só somar. Três mais dois, cinco. Cinco K. Só que o K vale quanto? Seis. Cinco vezes seis vai dar quanto? Trinta. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, eu tenho um convite para te fazer. Do dia 13 ao dia 18 de junho, vai rolar o maior evento de matemática do Brasil, que é a Semana da Matemática com o método MPP. E na Semana da Matemática, você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueie. O papo é reto. Serão quatro aulas gratuitas e totalmente online, para participar é muito simples. É só você anotar aí na sua agenda os dias que vai rolar o evento. Legal? Do dia 13 ao dia 18 de junho. Tá? E o que nós pedimos à galera? Para entrar no link que o Júnior ou a Sueli está colocando aí para você. É só você clicar nesse link e entrar no grupo do WhatsApp, porque ali é o nosso canal. Beleza? Tudo que for acontecendo no evento, nós vamos colocar no grupo. Então, é importante que você entre nesse grupo. Beleza? É de graça, é totalmente online e pode mudar esse evento. Com certeza pode mudar a história da sua vida. Colocamos também aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem esse link para você participar desse evento. Beleza? Então, te aguardo lá nas aulas. Um forte abraço e tamo junto. Valeu! E aí